Oi, 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 queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao nosso momento com Deus. O Senhor te trouxe até aqui, sabe pra quê? Pra dizer que a tua casa, a tua família está debaixo do cuidado e da proteção dele. Sim, tem por muitas vezes neste lugar perseguição, ataques espirituais sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre o que é teu. Sim, mas lembra de uma coisa, Deus é Deus pra te livrar de todo ataque do inimigo. Deus é Deus pra te livrar de todo ataque do inferno. E eu quero já declarar sobre a tua casa, que talvez está passando, sim, por ataques, por perseguições, por lutas. Talvez você estava aí orando ao Senhor, talvez você estava aí falando com Deus e dizendo, Deus, eu não quero ver a minha casa sendo destruída, eu não quero ver a minha casa sendo completamente aniquilada. Deus, eu não quero ver a minha casa sendo envergonhada. Você estava clamando por misericórdia de Deus em prol da sua família? Você estava clamando por misericórdia dos céus em prol da sua casa? Pois Deus ouviu a sua oração e Ele te trouxe até aqui. E olha só a revelação que Deus trouxe pra mim pra te entregar. A revelação que Deus trouxe ao meu coração. O Senhor, Ele te trouxe até aqui pra falar pra você. O Senhor te trouxe até aqui pra falar contigo neste lugar. E dizer, ei, eu estou abençoando a tua família. Eu estou protegendo o teu lar. Eu estou cuidando daquilo que é seu. O inimigo tentou de todas as maneiras desmoronar. Ele tentou de todas as formas fazer com que aquilo que é teu viesse cair. Você lembra de Rab? A Bíblia diz que havia destruição chegando lá. Havia destruição chegando na cidade. E ela bem sabia disso. Mas ela resolveu buscar a Deus. Ela resolveu colocar a vida dela e a família dela nas mãos de Deus. E o Senhor não a desamparou no dia mau. O Senhor não a desamparou na hora da guerra, na hora da luta, na hora da destruição. E a Bíblia diz que tudo ao seu redor desmoronou, mas a sua casa permaneceu de pé. Eu quero declarar sobre você aqui agora. Eu quero profetizar sobre você aqui nesta hora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar. A sua casa permanecerá de pé. A sua família permanecerá de pé. O que você constituiu até aqui, edificou até aqui, permanecerá de pé. Eu sei que tem pessoas maliciosas, maldosas, cruéis, que tentam de todas as maneiras te envergonhar. Que tentam de todas as formas fazer o que é teu desmoronar. Você está entendendo? Só que Deus manda falar para você a mão dEle. Sobre você já está. A mão dEle te abençoando e protegendo já está. Declara, Deus é a nossa proteção. Declara e vai, Deus é a nossa proteção. A Bíblia diz que tudo ao redor de Raab caiu, menos a sua casa. Tudo ao redor de Raab desmoronou, menos a sua família. Tudo ao redor de Raab foi destruído, menos ela e os dela. Eu quero declarar, você e a tua casa estão debaixo da benção e da proteção do Senhor. Eu quero declarar que você e a sua família estão debaixo da benção e da proteção de Deus. Para a glória do nome do Senhor Jesus, você não vai ver o que é teu cair. Ei, levanta aí a tua mão, deixa eu profetizar aqui sobre você. Você não chegou até aqui por acaso, não. Deus trouxe algo forte ao meu coração e eu quero compartilhar contigo já, já. Mas eu preciso profetizar sobre você que está em guerra, que está em luta, que está talvez orando por uma restauração no lar, talvez orando por uma libertação na família, talvez clamando por pessoas que você ama e que você quer ver essa pessoa alcançar salvação, libertação. Você quer ver esta pessoa viver coisas maiores na presença de Deus. Você não quer ver o diabo matar, não quer ver o diabo envergonhar, não quer ver o diabo escravizar. Eu quero declarar sobre você aqui agora. Eu quero profetizar sobre você aqui nesta hora. Em nome do Senhor Jesus, para a glória do nome do nosso Deus, profetizo sobre você. Declaro sobre a tua vida. A tua casa será um dos maiores e melhores testemunhos que você terá para contar, porque nenhum será destruído pelo inimigo. Nenhum ficará nas mãos do adversário. Você não perderá o que é teu. Você não perderá o que Deus te deu. E onde você tem dedicado o teu empenho, o teu esforço, onde você tem dedicado o teu trabalho, Satanás não te roubará. Você crê nessa palavra? Então já levanta aí as mãos, deixa eu profetizar sobre a tua vida. Levanta aí as tuas mãos, deixa eu declarar sobre você aqui agora. Eu quero profetizar. Você não vai sair de mãos vazias. Você não vai sair de mãos vazias. Você não vai ver a casa desmoronar. A família desmoronar. Você não vai ver Satanás saindo com aquilo que é teu. Não, ao contrário. Assim como o Raabe entrou com a sua família debaixo da proteção de Deus. E nenhum mal que aquela guerra, nenhum mal daquele cenário conseguiu lhe tocar, ela saiu dali com a sua casa livre do ataque. Ela saiu dali com a sua casa de pé. Eu quero declarar, você também sairá desta situação de pé. Você também sairá com tudo aquilo que é teu. Eu quero profetizar. O inimigo não destruirá e não atingirá nada que Deus te deu. É o que Deus manda te falar aqui agora. Se é pra você declara, eu recebo essa palavra. Se é pra você declara, eu recebo essa palavra. Eu recebo essa palavra em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Agarra a palavra profética. E se Deus tá falando com você, não fica só pra você, não. Já deixa aqui o teu like. Já envia essa mensagem pra alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. E o canal de bênção vai ser você. Então faz isso daí agora. Deus trouxe uma revelação muito forte pro meu coração em prova da tua vida. Deus trouxe uma revelação muito forte. Eu preciso te entregar isso hoje. Eu preciso te entregar isso agora. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele visita a tua casa. O Senhor, Ele visita o teu lar. O Senhor, Ele visita a tua família. Ele visita aquilo que é teu. E Ele visita pra livrar, viu? Ele visita pra trazer um novo tempo. Ele visita pra cumprir promessas e operar milagres. Aí, onde você está, você já crê nessa palavra? Então já vai declarando. Eu tomo posse da palavra. Eu tomo posse da palavra. Eu tomo posse da palavra. Olha o que diz a palavra de Deus pra mim e pra tua vida. Pro meu e pro teu coração. Em Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 9. Resposta de Deus pra tua vida. Talvez você tava dizendo, Deus, fala comigo, Senhor. Eu não aguento mais lutar sozinho. Eu não aguento mais sustentar todo o peso sozinho. Eu não aguento mais estar dentro de uma situação que parece tão impossível pra mim. Sozinho. Me ajuda. Fala comigo. E Deus te trouxe até aqui pra falar ao teu coração. Deus te trouxe até aqui pra renovar as tuas forças. Deus te trouxe até aqui pra agir na tua vida de uma forma sobrenatural e tremenda. Apenas receba. Olha o que diz a revelação. A palavra revelada de Deus pra tua vida nesta hora. Diante disso, Jesus declarou, hoje houve salvação nesta casa. Pois este homem também é filho de Abraão. Eu quero que você entenda que a palavra de Deus estava nos falando a respeito da casa de Zaqueu. Querido, Zaqueu era cobrador de imposto. Zaqueu, ele era chefe dos cobradores de impostos. Zaqueu era alguém que as pessoas que eles, quando viam, olhavam e desejavam o mal pra ele. Sim, desejavam o mal pra ele, sabe? Porque a Bíblia diz que os cobradores de impostos naquela época eram muito mal vistos. Porque tinham uma mão muito pesada sobre a vida do povo, a mandado do Império Romano. Ou seja, eles cumpriam ordens. E alguns, até agindo com uma maldade no coração, ainda atribuía pesos maiores. Sabe? E, obviamente, como em qualquer lugar, eram todos, Natália? Claro que não. Mas tinham os que faziam isso. E o que não fazia levava a culpa pelo que fazia. Não é? O que não fazia isso carregava a culpa, carregava aquela imagem, mesmo não fazendo. Sabe? Porque ele estava no meio. Então, deixa eu falar aqui uma coisa. A palavra do Senhor vai nos dizer. A palavra de Deus vai nos falar. Que Zaqueu, ele era, sabe? Ele era um... Ele era chefe dos cobradores de impostos. Então, eu acredito que as pessoas, elas anunciavam mal. Elas falavam mal. Elas declaravam palavras contrárias quando ele passava. Apesar da própria palavra. Apesar que a própria palavra fala. Sabe? Que ele vai falar. Que nunca fez aquilo que muitos fazem dentro do seu trabalho. Ele agia da forma que precisava agir. Da forma que ele era ordenado. Ele não acrescentava pesos. Por exemplo, o cobrador de impostos chegava já com uma ordem do Império Romano. A ordem do Império Romano era, pesa a mão mesmo. Vai lá. É isso daqui que o Império Romano quer. Aí, a pessoa que iria se aproveitar, ainda acrescentava o dela. Você está entendendo? E o povo sabia disso. E o povo se indignava com isso. Com toda razão. Só que Zaqueu, ele vai dizer uma coisa. Versículo 8. Então, Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus. Ele falou isso para Deus. Ele falou isso para Jesus. Eis que a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Se de alguém extorquir alguma coisa. Se de alguém extorquir alguma coisa. Ele vai falar. Ele vai dizer. Olha, eu fiz o que eu precisava fazer. Mas não acrescentei. Se fiz, até quatro vezes mais, eu devolvo. Se fiz. Ele não vai dizer a quem fiz. Sabe? Ele não vai dizer a quem fiz. Ele vai dizer se fiz. Você está entendendo? Ele vai dizer de maneira premeditada. Não fiz nada que não estivesse na incumbência e na responsabilidade do meu próprio trabalho. De uma maneira premeditada. Eu não fiz nada que viesse a prejudicar ninguém. Era isso que ele estava dizendo. Só que independente de qualquer coisa, ele era mal visto. Ele era mal quisto. Ele passava, sabe? E as pessoas com certeza o julgavam como estavam julgando Jesus na casa dele. Só que deixa eu te contar aqui uma coisa. Jesus escolheu a casa dele para entrar. Jesus escolheu a casa dele para operar. Jesus escolheu a casa dele. Eu tenho certeza que se Jesus fosse perguntar a muitos, sabe? Se aquela casa era digna da presença dele, muitos iam dizer não, senhor. Não entra naquela casa não, porque ele é chefe dos cobradores. Não entra lá não, senhor. Porque ele é chefe daqueles que tira do povo. Eu tenho certeza que se Jesus fosse perguntar a muitos ali, muitos iam dizer que não era para Jesus estar ali, sabe? Não era para Jesus confiar em Isaqueu. Só que Jesus escolheu a casa de Isaqueu. Deixa eu falar aqui uma coisa. Talvez a tua casa não fosse escolhida por muitos. Só que Jesus escolheu a tua casa para operar. Só que Jesus escolheu a tua casa para dentro dela se movimentar. Jesus escolheu a tua casa para abençoar e proteger neste lugar. Eu quero declarar sobre você. Eu quero profetizar. Independente do que dizem. Independente do que acham. Independente do que opinam. A última palavra é Deus quem dá e a tua casa foi escolhida sim. Pode não ser uma casa perfeita. Pode não ser uma casa, sabe? Sem falhas. Pode até não ser uma casa. Uma casa em perfeição. Porém, foi a casa que Deus escolheu para trabalhar. Eu quero declarar sobre você aqui agora. Eu quero profetizar sobre você aqui nesta hora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor visita a tua casa. O Senhor visita o teu lar. Recebe a palavra. Toma posse para a glória do nome do nosso Deus. Deus te trouxe até aqui para dizer assim. Descansa aí o teu coração. Aquieta aí a tua alma. Estou cuidando de ti. A tua casa não vai cair em miséria. Não vai cair em perdição. Não. Deus manda dizer para você aqui agora. Deus manda dizer para você aqui agora. Aquieta o teu coração. Que eu estou contigo. Aquieta aí o teu coração. Que eu estou cuidando de ti. Você está entendendo? A tua casa. A tua família. O teu lar. Não será desamparado por Deus. Não será desamparado pelo Senhor. Deus manda dizer para você aqui neste exato momento. Eu sou contigo neste lugar. Eu movo na tua vida. Eu faço na tua história. Eu não deixo o inferno prosperar. Eu não deixo o inferno vencer. Eu não deixo o inferno sair daí comemorando vitória. Não. Porque eu sou contigo. E o inferno não prosperará. É o que Deus manda te falar. Recebe a palavra profética para a glória do nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Quer dizer, é tremendo. A Bíblia diz que Jesus escolheu a casa de Ezaquiel. A Bíblia diz que Jesus escolheu a casa de Ezaquiel para entrar. Quantas pessoas escolheriam a casa daquele homem? Se os fariseus, os saduceus, os religiosos da época já estavam incomodados. Incomodados. Você está entendendo? Deus manda dizer assim para você. Eles já estavam incomodados. Você acha que eles escolheriam a casa de Ezaquiel para alguma coisa? Não. Porque eles achavam que Ezaquiel não era digno. Tem gente que acha que você não é digno do mover, do agir, de Deus. Tem gente que acha que você não é digno do poder de Deus. Tem gente que acha que você não é digno das promessas de Deus. Só que Deus manda dizer para você, eu te escolhi e escolhi a tua casa. E vou fazer coisa grande aí nesse lugar. Eu escolhi e escolhi a tua casa. E vou fazer coisa extraordinária aí onde você está. Eu te escolhi e escolhi a tua casa. E vou te surpreender aí onde você está. Você crê nessa palavra. Você crê no que Deus está falando para você aqui agora. Então levanta aí as tuas mãos. Levanta aí as tuas mãos e deixa eu declarar. Levanta aí as tuas mãos e deixa eu profetizar. Emerson, Deus manda dizer para você que escolheu a tua casa. Escolheu a tua família. Escolheu o teu lar. E Deus manda dizer para você aqui e agora. Tem coisas grandes que Deus realizará neste lugar. Onde o inferno estava pensando que não teria mais jeito. Onde o inimigo estava pensando que as coisas ficariam pela metade. É exatamente onde Deus te surpreenderá. É exatamente onde Deus coisas grandes aí fará. Descansa o coração e confia. Aquieta aí a tua alma. Porque Deus vai fazer coisas maiores do que o que você possa imaginar. Recebe. Glórias a Deus. Edith, muito obrigada, meu amor. Obrigada pelo teu superchat. Declaro dez, cem mil vezes mais sobre a tua vida. Que Deus abençoe de uma forma poderosíssima. Que o Senhor seja contigo hoje sempre. Eu sempre profetizo benção sem medida dentro do teu lar. Benção sem medida sobre a tua casa. Que todo mal projetado, todo mal arquitetado que caia por terra. Para a glória do nome do nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Toma posse para a glória do nome do Senhor. Queridos. Deus escolheu você e a sua casa. Deus escolheu você e o seu lar. E é aí que Deus vai operar maravilhas. Muitos não te escolheriam. Muitos te deixariam de lado. Muitos te esqueceriam no meio do caminho. Muitos olham para você e dizem, não é digno. Muitos olham para você e dizem, não, não é possível. Não tem, não tem coisas boas que possam se realizar nessa vida, nessa casa, nessa família, nesse lar. Está tudo desestruturado. Está tudo quebrado. Está tudo fora do lugar. Talvez alguém olhe para a tua casa e tenha o prazer de te julgar. Talvez alguém olhe para a tua família e tenha o prazer de te menosprezar. Dizendo que você não vai conseguir nada. Dizendo que você não vai alcançar nada. Aí onde você está. Só que Deus manda falar para você aqui agora. Aquita aí o teu coração. Descansa aí a tua alma. Porque eu sei exatamente o que eu tenho preparado para ti. Eu sei exatamente o que eu quero fazer na tua vida e neste lugar. E Deus manda dizer para você aqui agora. Quem está olhando para a tua casa e te menosprezando vai ter que entender o quanto Deus te escolheu. O quanto Deus escolheu os teus. E o quanto Deus é Deus para te abençoar. Eu vejo Deus colocando a mão sobre casas, famílias e lares. E dizendo nenhum de fora da minha graça ficará. Você crê que toda a tua casa vai para debaixo da graça de Deus? Você crê que toda a tua família vai professar a fé em Cristo Jesus? Você crê que Deus está movendo neste lugar? E fazendo na tua vida aquilo que você não pode fazer? Deus manda dizer que ele visita a tua casa para operar dentro dela o que você não pode mudar. Tem alguém que estava orando por uma mudança dentro de casa. Tem alguém que estava orando por uma mudança dentro do próprio lar. Você estava orando para algo mudar, para algo ser tirado, para algo ser acrescentado, para algo ser modificado. Você estava orando. E Deus manda dizer para você aqui agora. Aquieta o teu coração e descansa, porque dentro deste cenário eu irei trabalhar. Descansa o teu coração, porque dentro deste cenário eu vou fazer o que você não pode fazer, sim. Vou eu mover aí e vou eu colocar as mãos para abençoar. Estavam esperando a tua casa desmoronar. Estavam esperando o teu relacionamento dar tudo errado. Estavam esperando a tua casa ser completamente envergonhada. Estavam esperando você sair daí sem nada. Estavam esperando. Só que Deus manda dizer assim para você. Quem estava esperando o pior, o melhor dentro do teu lar, contemplará. Você crê? Então recebe aí e declara. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. Se é para você, não fica só para você, não. Já deixa aqui o teu like. Já envia essa mensagem para alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. E o canal de bênção vai ser você. Deus trouxe você até aqui para dizer. Estavam esperando o pior acontecer na tua casa. Estavam esperando o pior acontecer dentro do teu lar. Estavam esperando o pior acontecer. Aí onde você está. Estavam esperando a tua casa desmoronar, como a casa de Raabe. Estavam esperando a tua casa ser uma casa rejeitada, como a casa de Zaqueu. Mas sabe o que é a casa de Raabe? E a casa de Zaqueu tem em comum? Deus resolveu visitar. Natália, quem era Raabe? Era uma prostituta. Natália, quem era Zaqueu? Era o chefe dos cobradores de impostos. Deixa eu falar. Duas pessoas que a sociedade jamais abraçaria. Duas pessoas que muitos só menosprezaria. Duas pessoas que muitos queriam distância. Você está entendendo? Achando que a história deles seria só de decadência. Achando que a casa deles seria só de declínio. Mas Deus resolveu entrar lá para fazer uma história diferente. Eu quero declarar. Se é para você, declara. Eu estou recebendo a palavra. Eu estou recebendo a palavra. Eu quero profetizar sobre você aqui agora. Eu quero declarar sobre você aqui agora. O Senhor está visitando o teu lar. O Senhor está visitando a tua casa. O Senhor está visitando a tua família. Para fazer na tua casa o que você não pode fazer. Deus manda dizer para você aqui agora. Descansa aí o teu coração. Descansa aí a tua casa. Descansa aí a tua alma. Porque eu visito aquilo que é teu. Eu visito aquilo que te pertence. E eu faço isso para te dar uma nova história. Ninguém escolheria a sua casa. Ninguém escolheria o seu lar. Quer dizer, Deus escolhe o que ninguém escolhe. Você está ouvindo? Papai te trouxe até aqui para dizer assim. Em que ele escolhe o que ninguém mais escolhe. Ele escolhe o que ninguém mais escolhe. As escolhas de Deus fazem com que muitos fiquem sem entender nada. As escolhas de Deus fazem com que muitos fiquem sem compreender nada. Deus trouxe gente até aqui para dizer assim. Não vão compreender. Deus trouxe gente até aqui para dizer. Muitos não irão entender. Mas coisas grandes dentro da tua casa eu vou operar. Estou visitando o teu lar para modificar algumas coisas aí dentro. Estou visitando a tua casa para abençoar e proteger. Estou visitando a tua casa para sustentar ela de pé mesmo. Quando muitos querem fazer com que ela venha a desmoronar. Deus manda dizer para você aqui agora. Descansa o teu coração. Eu estou visitando a tua casa. E colocando uma grande vitória na palma da sua mão. É o que Deus manda falar. Se é para você declara. Eu recebo essa palavra. Se é para você declara. Eu recebo essa palavra. Eu recebo essa palavra. Eu quero profetizar. Eu quero declarar sobre você que chegou aqui agora. Deus trouxe uma revelação tremenda para o meu coração. E eu vou passar para você. E Deus manda dizer assim para ti nesta hora. E Deus manda dizer para você aqui agora. Vai ter gente surpresa com a tua casa. Vai ter gente surpresa com o teu lar. Não escolheriam a tua casa para nada. Ei, não escolheriam a casa de Raabe. Não escolheriam a casa de Zaqueu. O que você me diz daquela mulher samaritana. Que já tinha tido cinco maridos. E que agora o que ela tinha não era dela. Ei, mas o Senhor resolveu visitar a sua estrutura. Deixa eu falar aqui uma coisa para você. Deus sabe das tuas falhas. Deus sabe das tuas imperfeições. Deus sabe. Ei, do que você precisa ser melhorado, aperfeiçoado. Deus sabe. E Deus manda dizer que ainda assim ele te escolheu. Tem alguém aqui que o inimigo estava acertando. E dizendo, você não é digno. Você, ei, você não tem direito na presença de Deus. Alguém está aqui comigo agora. Ei, que o inimigo estava dizendo isso para você. Coloca aí. É verdade essa palavra. É verdade essa palavra. E se é para você, não fica só para você, não. Já deixa aqui o teu like. Já envia essa mensagem para alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. E o canal de bênção vai ser você. Deus trouxe gente até aqui para dizer. O inimigo estava te setando. Dizendo assim para você. Não. Você não tem direito na presença de Deus. Você não tem direito na presença do Senhor. Não, você não é digno de estar lá. Ele não te escolheu. Ele não te escolheria. Você não é bom bastante. Tem gente melhor do que você. Ele não te escolheu para nada. Só que Deus te trouxe até aqui para quebrar esse argumento do diabo sobre a tua vida. Ele manda dizer. Ele não somente te escolheu como ele escolheu também a tua casa. Ele não somente te escolheu como ele também escolheu o teu lar. Ele não somente te escolheu como ele também escolheu os teus. E ele escolheu para operar maravilhas. Levanta aí a tua mão que eu vou declarar sobre você aqui agora. Levanta aí as tuas mãos que eu quero profetizar sobre você aqui agora. A tua casa. A tua família. O teu lar. Estão guardados e protegidos pelo Senhor. E Deus manda falar uma coisa aqui para alguém. Ninguém tem o poder de amaldiçoar o que Deus já levantou para abençoar. Você crê, recebe, toma posse para a glória do nome do nosso Deus. Recebe a palavra profética para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus manda repetir aqui para alguém. Se é para você, declara. É para mim, Natália. Isso daí é para mim. Essa palavra é para mim. Coloca aí. Deus manda falar assim. Ninguém tem o poder de amaldiçoar quem Deus abençoou. Ninguém tem o poder de amaldiçoar o que Deus abençoou. Você está entendendo? Deus abençoou. E quem está lançando palavra contrária. E quem está desejando o mal. E quem está trabalhando de forma para destruir. Ei, envergonhado sairá. Porque Deus manda dizer que é só o começo de tudo aquilo que na tua vida Ele fará. Recebe a palavra. Glórias a Deus. Carmelita, muito obrigada, meu amor. Glórias a Deus. Ela colocou, pastor, eu estou recebendo a palavra. Amém. Gratidão pelo teu superchat. Que Deus abençoe muito. Que o Senhor seja contigo hoje e sempre. Eu declaro que em nome do Senhor Jesus haverá milagres dentro da casa. Eu vejo uma festa. Eu vejo uma alegria. Eu vejo o teu coração regozijante. E Deus manda dizer. Isso acontecerá. Porque o Senhor te presenteará com algo que verdadeiramente vai fazer você se alegrar. Vai trazer motivos para comemorar dentro deste lugar. Recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus. Cristiane, eu quero declarar, meu amor. Eu quero profetizar sobre você aqui agora. Viu? Que você verá mudanças dentro do cenário. Você verá mudanças dentro da história. Eu quero declarar que Deus com a própria mão vai trabalhar no coração. E Deus manda dizer. Aquilo que você não conseguiu resolver com as tuas próprias mãos. Vai resolver pelo poder da oração. Porque a tua oração está movendo a mão de Deus. E a mão de Deus está trabalhando no coração de alguém. Que é importante para você. Porque Deus manda dizer. Tem mudança chegando dentro do teu lar. Tem mudança chegando dentro da tua casa. É o que Deus manda te entregar. Sandy, muito obrigada, meu amor. Obrigada pelo teu superchat. Declaro 10 mil vezes mais sobre a tua vida. Obrigada por sempre ser canal de bênção sobre mim. Sempre estar juntinho aqui comigo. Que Papai do Céu abençoe de forma poderosíssima. Queridos, deixa eu agradecer todos que são canais de bênção sobre mim. Que me abençoam através dos presentes virtuais. Através do superchat. Através do Pix. Muito obrigada. Você não é obrigado e nem constrangido a nada. Mas, para quem entende a lei da semeadura. Sabe que quando a terra é boa, a semente prospera. E eu declaro sobre você 10, 100 mil vezes mais. Para quem está aqui nas redes sociais, juntamente comigo. Onde eu não consigo. Deixar fixo para você aqui no primeiro comentário. Como em outras redes. E você também deseja. Ser canal de bênção sobre a minha vida. É o m.natalialeandro.com. Arroba gmail.com. M.natalialeandro.com. Arroba gmail.com. Declaro sobre a vida de todos. Que são ofertantes e dizimistas sobre o nosso ministério. 10, 100, mil vezes mais sobre a sua vida. Declaro toda sorte de bênção sobre você. Que onde você colocar a tua mão, que venha prosperar. Onde você chegar. Que Deus venha te abençoar. De uma forma tremenda. Glórias a Deus. Que eles é tremendo. O cuidado de Deus sobre nós. A Bíblia diz. Olha só. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Lucas capítulo 19, versículo de número 9. Diante disso, Jesus declarou. Hoje, é hoje. Houve salvação nesta casa. Pois este homem. Este homem também é. Filho de Abraão. Esse homem também é escolhido de Deus. Era o que Jesus estava falando para ele. Era o que Jesus estava falando para ele. Deixa eu falar aqui uma coisa para você. Deixa eu falar aqui algo para ti. Quando você olha para Zaqueu, você vai entender. que Zaqueu só queria ver Jesus. Só que o que Jesus faz na nossa vida. É maior do que o que a gente pede ou imagina. Aí sabe o que aconteceu? Ele somente não viu Jesus. Como ele também. Sabe? Não somente conseguiu enxergar a Jesus. Ver a Jesus. Como também Jesus resolveu entrar na sua casa. Deixa eu falar aqui algo para você. Deus vai fazer mais do que o que você está pedindo. Deus vai fazer mais do que o que você está imaginando. Deus vai fazer mais do que o que você está pensando. Eu quero declarar sobre você aqui agora. Jesus entra na tua casa. Jesus entra na tua história. Ele entra. Jesus, ele entra no meio da tua família. E eu quero declarar que onde Jesus entra, há milagre, há providência, há sobrenatural. Onde Jesus entra, queridos. Há maravilhas acontecendo. E eu quero declarar sobre pessoas aqui. Eu quero profetizar sobre pessoas aqui nesta hora. Para a glória do nome do nosso Deus. Ei, você verá o Senhor entrando na tua família. E aquele vício vai bater em retirada de lá. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Então levanta a mão que eu quero profetizar sobre você. Levanta a mão que eu quero declarar sobre a tua vida. Você vai ver vício do inferno batendo em retirada daquela casa. Você vai ver vício do inferno batendo em retirada no meio da família. Você vai ver vício do inferno sendo repreendido no meio dos teus. Satanás pensou que ia matar, pensou que ia destruir, pensou que ia envergonhar. Mas o Deus que você serve é poderoso para fazer acontecer. E eu quero declarar. Eu quero profetizar. Que em nome do Senhor Jesus, para a glória do nome do nosso Deus, haverá dentro da tua casa. Ei, milagre, sobrenatural e testemunho para contar. Recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus. Fábio, levanta aí a tua mão. Eu vejo o Senhor entrando em uma causa. Viu, meu irmão? Papai está dizendo assim para você. Não desanima agora, não. Porque o que a tua mão não pode fazer, você alcançará pelo poder da oração. Eu vejo oportunidade chegando e vejo caminho se abrindo para você. Deus manda dizer, prepara o teu coração, porque eu te faço passar por lugares. Eu te faço passar por novos caminhos. Eu vou abrir as portas e por elas você entrará. É o que Deus manda te falar. Recebe. Recebe a palavra. Glórias a Deus, queridos, é tremendo. O Senhor, Ele cuida de nós. Ele faz mais do que o que nós imaginávamos. Mais do que o que nós esperávamos. Ele faz mais. Você está entendendo? Tem alguém que está comigo aqui agora, que está com um propósito no altar em relação ao seu lar. Tem um milagre que você quer ver dentro da tua casa. Tem um milagre que você quer ver no meio da tua família. Que você diz, Deus, esse daqui é o meu milagre. Deus manda dizer, prepara o teu coração, porque acontecerá. Prepara o teu coração, porque chegará. Prepara o teu coração, porque eu vou fazer acontecer neste lugar. Rose, levanta aí as tuas mãos. Levanta as tuas mãos. Deixa eu declarar e profetizar sobre você aqui agora. Dentro da tua casa haverá algo que será motivo de grande alegria. Onde o inferno pensou que iria cumprir a vontade dele. Deus manda dizer que essa vitória já é tua. Deus está trabalhando dentro do cenário. E você vai ter motivo de sóbria para celebrar. Recebe aí esse motivo de festa, que na palma da tua mão Deus colocará. Toma posse. A Rafaela colocou assim, missionária. Deus te abençoe. Amo muito você. Amém, meu amor. Também te amo muito. Gratidão. Gratidão, viu? Por você estar juntinho. Gratidão por você estar conosco. Que Papai do Céu continue te abençoando, prosperando, guiando. Fazendo aquilo que você não pode fazer. Que saiba que as nossas orações estão contigo aí. Que em nome de Jesus, haja um milagre tão grande no meio da tua família. Que muitos daqueles que até duvidavam da tua fé. Venham ser impactados com o que Deus vai operar. É o que eu declaro. Milagre sobrenatural. Tanto na tua família quanto dentro do teu lar. Recebe a palavra profética em nome do Senhor Jesus. Que eles é tremendo. Há um Deus que move. Há um Deus que cuida. Há um Deus que age na nossa história. Há um Deus que trabalha dentro do nosso cenário. E faz o que nós, sabe? Achávamos que era completamente impossível de alcançar. A palavra de Deus vai nos falar que Deus resolve visitar lugares que ninguém mais resolveria visitar. A Bíblia diz que Deus vai, sabe? Jesus, ele entra na casa de Zaqueu. A Bíblia diz, queridos, que o Senhor sustenta de pé a casa de Rabi. A Bíblia diz que o Senhor visita a vida daquela mulher samaritana. Natália, o que essas três pessoas têm em comum? O que essas três pessoas têm que possam se identificar umas com as outras? Elas não eram escolhidas por ninguém. Talvez você está dizendo, Natália, eu bem sei o que não é ser escolhido por ninguém. Tem horas que só é eu e Deus aqui. Tem horas que somos só nós dois aqui. Eu e o Senhor. Eu vejo alguém entrando em um quarto, orando e chorando e dizendo, Deus, eu estou tão sozinha neste lugar. Apesar de ter pessoas ao meu redor, eu me sinto tão solitária. Eu me sinto tão só. Eu me sinto tão fragilizada. Senhor, me ajuda. Porque eu não sei até quando eu terei forças para suportar. E Deus manda dizer que viu o teu clamor. Deus manda dizer que ouviu as tuas orações. Deus manda dizer que viu a tua súplica. E vai te responder visitando o teu lar. Trazendo o milagre para dentro da tua casa. Te dando motivos para comemorar. No meio dos teus. Você crê? Levanta aí a tua mão que eu quero profetizar. A Helenice, Deus manda dizer para você aqui agora. O Deus que vive reina te visita. O Deus que vive reina opera na tua vida. E Deus manda dizer que te dá uma história de vitória. Sim, dentro do cenário. Deus manda dizer que te dá uma história de vitória. Dentro desta situação. Aquieta o teu coração e confia. Porque Deus manda dizer que o que era motivo de lágrimas. Ainda será dentro do teu lar motivo de celebração. Declara aí. Vai ter milagre na minha casa. Declara aí nos comentários. Vai ter milagre na minha casa. Vai ter milagre na minha casa. Eu quero declarar sobre pessoas aqui agora. Eu quero profetizar sobre pessoas aqui nesta hora. Em nome do Senhor Jesus. Vai ter milagre na casa. Vai ter milagre no lar. Vai ter milagre no meio da família. Vai ter milagre aí neste lugar. Vai. É o que Deus manda entregar. Onde você pensou que estava tudo perdido. Onde você achou que estava sozinho carregando tudo nas costas. Onde você achou que não teria nenhuma possibilidade. Deus manda dizer para você aqui agora. Vai ter milagre. Vai ter milagre. Vai ter milagre. Ele recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus. Vai ter milagre. Vai ter milagre. É o que Deus manda falar. Maurício levanta aí as tuas mãos. Deixa eu profetizar sobre você aqui agora. Deixa eu declarar sobre a tua vida aqui nesta hora. Em nome do Senhor Jesus. Para a glória do nome do nosso Deus. Onde o inferno havia traçado planos para você. Onde o inferno havia traçado planos para a tua casa. Onde o inimigo havia traçado planos para a tua família e estão sendo frustrados. Deus manda dizer no meio dos teus. Muita coisa ainda vai ser comemorada neste lugar. Deus manda dizer para você. Descansa o teu coração e confia. Estou eu colocando as mãos em cima. E estou eu te abençoando. Te protegendo. E te prosperando. Eu vejo a palavra prosperidade. Prosperidade nas tuas mãos. Deus colocará. É o que Deus manda entregar. Aline levanta aí as tuas mãos. Meu amor. Muito obrigada. Obrigada pelo teu superchat. Eu quero declarar. Eu quero profetizar. Que em nome do Senhor Jesus haverá alegria. Haverá renovo. Porque eu vejo Deus renovando. Eu vejo Deus cuidando. Eu vejo Deus fortalecendo. Deus manda dizer que coisas grandes ele está operando. E onde o inferno pensou que você iria recuar com falta de condição. Onde ele pensou que você iria, sabe? O inferno pensou que você iria recuar por falta de possibilidades. É exatamente onde Deus irá trabalhar. Papai está dizendo assim para você. Fala para ela que eu estou dando condição para ela avançar. Fala para ela que eu estou colocando providência na palma da mão. Estou visitando a casa, a família ou lá. Estou visitando a situação. E tem gente que duvidou. Que se surpreenderá. Porque tudo que ela precisa. Eu irei trazer para a palma da mão dela. Mas ela não vai parar. É o que Deus manda falar para você aqui. Agora recebe a palavra profética. Queridos, Deus está falando aqui com você. Não fica só para você não. Já deixa aqui o teu like. Já envia essa mensagem para alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. E o canal de bênção vai ser você. Alguém precisa ouvir a palavra do Senhor. E é você que Deus vai usar. Então deixa Deus te usar aí do outro lado. Glórias a Deus. Que eles é tremendo. Deus escolhe o que ninguém mais escolheria. Deus faz o que ninguém mais faria. Sim. A palavra do Senhor vai nos dizer que Deus torna, sabe? A casa de Raab de alvo. Deus torna a casa de Raab de alvo. Deus torna a casa de Zaqueu de alvo. Deus torna a casa da mulher samaritana de alvo. Você está entendendo? Deus fez a tua família o alvo do milagre. Você crê nessa palavra? Eu quero declarar que você e a tua família se tornaram alvo do milagre. Vai acontecer. Vai acontecer. Tem alguém aqui que está amargando o gosto de uma rejeição. Eu não sei o que aconteceu aí. Mas você se sentiu rejeitado dentro de uma situação. Onde você disse é porque não tem uma estrutura, é porque não tem uma condição. Então houve uma grande rejeição. Só que Deus manda dizer para você. Onde te rejeitaram, Ele te escolheu. Você crê nisso? Onde te rejeitaram, Deus te escolheu. Onde te rejeitaram, Deus te escolheu. Deus manda dizer para você aqui e agora. Aquieta o teu coração e descansa a tua alma. Porque onde houve rejeição, também houve uma grande escolha de Deus. E é por isso que muitos irão se surpreender. Porque, ei, não escolheriam a tua vida. Não escolheriam a tua família. Não escolheriam o teu lar. Não escolheriam você aí. Mas Deus manda dizer para você aqui e agora. Ele te escolheu e ninguém, ninguém pode revogar. Ele te abençoou. E ninguém pode amaldiçoar. Deixa eu lançar essa palavra aqui sobre você. Deixa eu lançar essa palavra. Diego, levanta as tuas mãos. Deus manda dizer, ele escolheu e abençoou. Ninguém pode amaldiçoar, viu? Eu sei que às vezes tem palavras, porque eu vejo palavras vindo com setas. Só que são palavras de maldição. Palavras contrárias. Só que Deus manda dizer para você, toda palavra contrária, toda palavra de maldição, está caindo por terra neste lugar. Eu vejo Deus abençoando, onde o inimigo tem usado pessoas para tentar amaldiçoar. E Deus manda dizer, não te preocupa, porque a bênção dos céus na tua vida, ninguém poderá revogar. Recebe a palavra profética. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Eu quero profetizar sobre você. Obrigada pelo teu superchat, Elisabeth. Que Deus abençoe muito. Deixa eu profetizar prosperidade nas tuas mãos. Deixa eu profetizar prosperidade para a tua vida. Deixa eu declarar sobre você aqui agora, em nome do Senhor Jesus. Você será surpreendida pelo grande agir de Deus. Você será surpreendida pelo grande agir do Senhor neste lugar. Deus manda dizer, não se inquieta, não. Também não se entristece, não. Porque o céu em teu favor já está trabalhando. Prosperidade e providência na palma da sua mão, Deus colocará. É o que Deus manda entregar. Deus manda dizer para você. O inferno não vai resistir. Ele vai ter que bater em retirada. Tudo que estava tentando te atrapalhar, de prosperar no desejo do teu coração. Tudo aquilo que estava tentando atrapalhar. Você de alcançar o milagre que Deus quer colocar nas tuas mãos. Deus manda dizer que todo impedimento será arrancado. Todo impedimento será tirado. E você terá testemunho para contar neste lugar. É o que Deus manda te entregar. Recebe a palavra profética para a glória do nome do Senhor Jesus. Queridos, Deus é Deus que faz na nossa vida. Onde ninguém mais faria. Deus é Deus que faz na nossa história. Onde ninguém mais faria. Tem pessoas aqui que bem sabem o que é caminhar, sabe? Contra toda probabilidade. Eu vejo alguém aqui que recebeu palavras de maldição sobre o próprio lar. Alguém olhou, sabe? E amaldiçoou a tua família. Dizendo, olha, isso daí não vai durar. Olha, isso daí daqui a pouquinho vai desmoronar. Isso daí daqui a pouquinho se desfará. Isso daí não vai dar certo por muito tempo. Daqui a pouco você será envergonhado. Você vai voltar de mãos vazias. Só que Deus manda dizer para você que agora Ele está sustentando a tua casa de pé. Você está crendo nessa palavra? Deus está dizendo que está sustentando a tua casa de pé. Eu vejo pessoas lançando palavras contrárias. Eu vejo pessoas amaldiçoando. Eu vejo pessoas torcendo para a tua casa cair. Tem gente aqui que está numa batalha terrível. Lutando, sabe? Lutando contra o inferno, literalmente. Para não perder a sua família. Lutando, lutando contra o inimigo, literalmente. Para não perder, sabe? A sua própria casa. Só que Deus manda dizer para você aqui agora. Deus manda dizer para você aqui nesta hora. Aquieta o teu coração. Descansa na minha presença porque eu sou contigo neste lugar. Deus manda falar para você nesta hora. Eu sou contigo. E o inferno tem tentado fazer o que é teu desmoronar. Mas eu estou sustentando de pé. Eu estou visitando para abençoar. E Deus manda dizer para você. Pelo que você tem lutado e orado nos últimos tempos. É exatamente o que você terá de testemunho para contar. Recebe. Toma posse. Glórias a Deus. Micaela e levanta aí as tuas mãos. Você e a sua casa. A casa completa. A família completa. Servirá a Deus neste lugar. Eu quero declarar sobre você aqui agora. Eu quero profetizar aqui todo o laço do inferno. Todo o impedimento do inimigo. Toda a obra de fente e saria. Mágia negra. Todo o encantamento. Que tem se levantado como obra de maldição. Para tentar trazer. Para tentar trazer quebra. Para tentar trazer divisão. Para tentar trazer separação. Por terra está caindo agora. Eu vejo Deus dando vitória. E uma vitória completa. Porque ninguém ficará fora do altar. Declaro que em nome do Senhor Jesus. Você e a sua casa ao Senhor servirá. Recebe para a glória do nome do nosso Deus. Queridos, é tremendo. Quando o inferno quer nos atingir. Ele vem logo na nossa casa. Não é? Ele vem logo tentando nos trazer vergonha na nossa casa. Tentando atingir a nossa família. Tentando atingir o nosso lar. Mas deixa eu falar aqui uma coisa para você. É exatamente onde está a tua guerra. Que você vai obter vitória. Então não desiste agora não. Porque Deus te abençoará. Não desiste agora não. Porque Deus será contigo neste lugar. Priscila, obrigada, meu amor. Muito obrigada pela tua oferta via Pix. Declaro dez cem mil vezes mais sobre você. Que Papai do Céu te abençoe de forma poderosíssima. Declaro que dentro da tua casa. Os maiores e melhores testemunhos para contar irão se revelar. O poder de Deus no meio da tua família vai se manifestar. E onde havia um laço do inferno. Para tentar prender e sufocar aquilo que é teu. O Senhor cortará. Deus manda dizer. Quem nada o inimigo terá poder de trabalhar. Porque em tudo Deus te dará vitória. Recebe a palavra profética. Em nome do Senhor Jesus. Agarra a palavra de Deus aí do outro lado. Glórias a Deus. Queridos, é tremendo. Esse cuidado dos céus para com a nossa vida. Deixa eu agradecer aqui a todos. Que são canais de bênção sobre mim. Que me abençoam. Através dos presentes virtuais. Através do Superchat. Através do Pix. Muito obrigada. Gratidão. Eu declaro 10, 100 mil vezes mais sobre a sua vida. Muito obrigada a todos que estão juntinho comigo. E são mantendedores dos nossos encontros. Me dando condição de estar aqui de domingo a domingo. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Quantas vezes o Senhor ordenar. Muito obrigada por estar junto. Para quem está aqui nas redes sociais. Onde eu não consigo deixar fixo para você. No primeiro comentário. Como em outras redes. E você também deseja. Ser bênção de Deus sobre a minha vida. É o m.natalialeandro.com m.natalialeandro.com Já declaro sobre você aqui agora. Em nome de Jesus. Uma blindagem espiritual. Já declaro sobre você aqui agora. Bênção sem medida sobre a tua vida. Que em nome do Senhor Jesus. Onde você colocar. As tuas mãos prosperará. É o que eu declaro sobre todos que são ofertantes. E dizemistas no nosso ministério. Que Deus abençoe muito. Glórias a Deus. Queridos, Deus é lindo. Deus é lindo na nossa história. A Bíblia diz que o Senhor entrou na casa de Isaqueu. Você acha que não tinha gente lá dizendo assim? Olha. Olha só qual é a casa que ele resolveu entrar. Deste homem pecador. A Bíblia diz isso. A Bíblia nos fala isso. A Bíblia nos diz. Ei. Que ali no versículo 7 de Lucas 19. Todos em meio a multidão. Que presenciaram o que se passou. Começaram a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador. E vai hospedar-se lá. Eles ficaram indignados. Porque Isaqueu não era, querido. Isaqueu não era escolhido por eles. Eles não escolheriam a casa de Isaqueu. Eles não achavam que Isaqueu era digno de receber a presença de Deus. Tem gente que olha pra mim e pra tua vida. Olha pra nossa família, querido. Pra nossa casa. E dizem que nós não somos dignos de receber a Deus. E dizem que tem gente que se incomoda com o que Deus faz aí na tua vida. Se incomoda com o que Deus faz aí na tua história. Não é desse jeito. Porque tem gente que acha que você não é digno. Tem gente que acha que não era pra Deus te abençoar. Que não era pra você viver um novo tempo. Pra você viver milagre. Pra você alcançar sobrenatural. Tem gente que olha pra você e acha que você não é digno. Que não era pra Deus fazer nada aí. Que não era pra Deus derramar bênção sobre você. Mas Deus manda dizer que Ele te escolheu. E Ele te abençoará. E muito neste lugar. E não é só com você não. É com a tua casa também. Tem gente que fica louco. Eu vejo sabe o que? Olha o que Deus tá me revelando aqui agora. Olha o que Deus tá trazendo aqui pro meu coração nesta hora. Eu vejo pessoas. Indignadas. Porque o que é teu se destaca. Talvez o teu filho é a tua filha. Talvez chama atenção em algo. Aí eu vejo pessoas falando assim. Nossa. Mas o meu filho é melhor. Por que que ele não chamou tanto atenção? Nossa. Mas a minha filha é mais preparada. Por que que foi a dela que foi escolhida? Nossa. Mas é porque a minha família é mais estruturada. Por que que é a família dela que tá em destaque? Tem alguém aqui que tá passando por isso. Estão se incomodando com o que Deus tá fazendo através dos teus filhos. Ou através da tua filha ou do teu filho. Sabe. Eu vejo como se alguém estivesse incomodado com o que Deus tá fazendo através da tua casa. Da tua família. A pessoa tá dizendo assim. Nossa. Mas por que que a minha casa não foi escolhida? Por que que isso não aconteceu através do que é meu? Por que que não é? Por que que não foi o meu lar que sabe que entrou em destaque? Deus manda dizer pra você aqui agora. Ei. Não te preocupa não. Tem gente invejosa querendo que você se dê mal. Tem gente invejosa se incomodando. Até com as vitórias que a tua família tá tendo. Até com as pequenas conquistas. Queria. Tem coisas que são tão pequenas. Que você diz assim. Meu Deus. Como é que pode alguém se incomodar com isso? Como é que se pode? Como é que pode alguém se incomodar? Às vezes é um detalhe. Sabe. Às vezes é um detalhe. Às vezes é uma ordem. Uma fila. Às vezes. Sabe. Às vezes é escolha pra algo. Aí a pessoa diz. Não. Fica melhor pra você. Aí o outro vai lá e diz. Nossa. Por que o filho dela? Por que a filha dela? Por que isso? Por que aquilo? Eu vejo alguém sendo perseguido nos detalhes. O inimigo não tem gostado de você estar sendo escolhido. Da tua casa estar sendo escolhido. Da tua família estar sendo escolhido. Só que Deus manda dizer pra você que é ele que tá dando graça. É ele que tá dando destaque. É ele que tá colocando o nome na frente. É ele que está colocando, sabe. Está colocando em lugares de visibilidade. Deus manda dizer que é só o começo. Mas Deus fará. Eu quero declarar. Eu quero profetizar. Que Deus vai operar muito mais ainda dentro da tua casa. Dentro do teu lar. Flávia. Levanta aí as tuas mãos, meu amor. Levanta aí as tuas mãos. Eu quero declarar sobre você aqui agora. Quem já tá incomodado com o que Deus tá fazendo na tua vida. E na tua casa. Se surpreenderá com tudo aquilo que Deus ainda operará. Quem já está incomodado com o que Deus tá fazendo no meio da tua família. Se surpreenderá com aquilo que Deus ainda fará. Deus manda dizer pra você aqui agora. Não te preocupa, não. Não inquieta o teu coração, não. Porque ainda que tentem te paralisar. Ainda que tentem amaldiçoar aquilo que é teu. Eu sou Deus pra te abençoar. Recebe a palavra profética pra glória do nome do nosso Deus. Queridos, é tremendo. Esse cuidado, esse mover, esse agir dos céus para conosco. É tremendo esse cuidado, esse mover, esse agir de Deus para com a nossa vida. Tem alguém que está comigo aqui agora. Que até a tua família. Até a tua casa. Até os teus filhos. Sabe? Tem sido alvo de inveja. Alguém tem invejado o que Deus tem feito aí. Só que Deus manda dizer, podem se levantar. Pra tentar atrapalhar, mas não conseguirão. Porque a proteção e a bênção sobre o teu lar. A proteção e a bênção sobre a tua família. A proteção e a bênção sobre a tua casa. É o que Deus, ele manda falar. Você crê, declara aí. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. E se é pra você, não fica só pra você, não. Já deixa aqui o teu like. Já envia essa mensagem pra alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. E o canal de bênção vai ser você. Deus manda dizer pra você aqui agora. Não, não fica só pra você, não. Sabe por quê? Porque tem pessoas que estão precisando ouvir. Porque também estão passando por perseguição. Porque também estão passando por lutas tremendas. Porque também estão passando por guerras. E Deus manda dizer pra você aqui agora. Aquieta o teu coração e descansa a tua alma. Porque estou trabalhando neste cenário. Se estão tendo inveja de você agora, imagina. Imagina quando Deus começar a ampliar, a acrescentar. Porque Deus manda dizer que não é só pra você que ele tem lugar de destaque, não. Para os teus também. Os teus vão alcançar lugares de destaque. Deus manda dizer que até da tua descendência ele sabe cuidar. Porque tem gente que está orando aqui que está dizendo. Deus, eu peço por mim, Senhor. Mas eu peço ainda mais pelos meus. Senhor, cuida de mim. Mas cuida mais daquilo que é meu. Senhor, eu peço que o Senhor me livre do mal. Mas, Deus. Eu intensifico as orações naquilo que o Senhor me deu. Você está entendendo? Eu vejo alguém orando pela própria casa. Eu vejo alguém orando por filhos. Eu vejo alguém orando pelo lar. Eu vejo alguém orando, sabe, por pessoas que amam. E dizendo assim, Deus. Opera lá e Deus manda dizer. Não é só na tua vida que eu vou fazer, não. Não é só você que vai entrar em lugar de destaque, não. Os teus também participarão desta promessa. Não é à toa que a tua guerra é tão grande. Você está derrubando gigantes que os teus filhos não precisarão derrubar. Você está vencendo guerras que os teus filhos não irão guerrear. Você está obtendo vitórias hoje. Em oração, clamor e súplica. Ei, que não é só você que vai se alegrar, não. Os teus filhos também vão comemorar desta vitória que você está recebendo no altar. Declara essa palavra para mim. Declara aí essa palavra para mim. Vanessa, levanta aí as tuas mãos. Eu vejo Deus cuidando daquilo que é teu. Eu vejo Deus cuidando da tua história. Eu vejo Deus abençoando a tua vida. Eu vejo Deus te surpreendendo neste lugar. Deus manda dizer para você aqui e agora. Não preocupa o teu coração, não. Porque eu cuido da tua casa. Eu cuido da tua família. Eu cuido do teu lar. Até a tua descendência tem promessa. O inimigo não pode amaldiçoar quem Deus já abençoou. Deus manda dizer ele já abençoou. E você vai ter motivo de sobra para comemorar. Recebe aí, Patrícia. Levanta aí as tuas mãos, meu amor. Deixa eu declarar aqui sobre a tua vida. Deixa eu profetizar aqui sobre você. Eu vejo uma grande alegria e uma grande realização que Deus te dará. Eu vejo uma grande alegria. E eu vejo uma grande realização que o Senhor te concederá. Deus manda dizer assim para você. Era impossível até você orar. Mas a partir do momento que você colocou no altar, Deus resolveu te abençoar. E nesta bênção, Deus manda dizer que não é só você que vai comemorar. Os teus também irão celebrar, festejar e agradecer a Deus. Porque Deus fala para você. Prepara, porque até da tua descendência eu sei cuidar. Queridos, o Espírito Santo me conduz agora a ministrar blindagem espiritual sobre você. E sobre a tua descendência. Blindagem espiritual sobre você e sobre os teus. E eu quero profetizar sobre você aqui nesta hora. Levanta aí a tua mão. Levanta aí a tua mão. Deixa eu declarar sobre você neste exato momento. Deixa eu declarar sobre você aqui nesta hora. Para a glória do nome do nosso Deus. Eu quero profetizar. Onde há um mal lançado. Onde há uma obra de fenteçaria contra a família. Onde há uma obra de mandinga. Porque eu vejo alguém fazendo algo dentro de casa. Como sabe? Algo parecido com uma simpatia. Algo semelhante a isso. E eu vejo alguém, algo pequeno. Não é algo grande. Não é um altar grande. É como se alguém fizesse algo e colocasse, sabe? Numa parte do armário. E colocasse nomes lá. Para prejudicar. Para tentar atrapalhar. Só que Deus manda dizer. Toda mandinga está perdendo força. Deus manda dizer. Que toda obra que está sendo feita contra a tua vida. Está sendo quebrada. Eu quero profetizar. Levanta aí a tua mão. Se você crer nessa palavra. Você declara. Eu creio nessa proteção. Declara. Eu creio nessa proteção. Eu quero declarar. Que a proteção de Deus te alcança agora. Que há uma blindagem espiritual. Sobre tudo aquilo que é teu. Que há uma blindagem espiritual. Sobre tudo aquilo que Deus te deu. E em nome do Senhor Jesus eu profetizo. Que todo mal feito até contra a tua descendência. Todo mal feito até contra o que vem depois de você. Todo mal feito contra o que procede de ti. Eu quero declarar. Está sendo quebrado aqui agora. Toda. Tudo aquilo que veio de obra contrária. Está perdendo a força aqui agora. Eu vejo Deus quebrando. Eu vejo Deus despedaçando. Declara aí nos comentários. Deus quebra todo mal. Declara aí. Vai. Deus quebra todo mal. Deus quebra todo mal. Deus está quebrando todo mal. Regiane levanta aí as tuas mãos. Meu amor. Tem uma blindagem espiritual sobre a tua descendência. Sendo dada muito grande. Porque Deus manda dizer que a tua descendência tem gerado inveja. Deus manda dizer que a tua descendência tem sido atacada. Só que não te preocupa não. Porque tem bênção sobre a tua vida. Que está sendo também transferida. Expandida e ampliada. E ampliada até os teus. E o inferno não vai prejudicar. Eu vejo Deus colocando o que é teu em lugares de destaque. Eu vejo Deus colocando o que é teu em lugares de visibilidade. Se a inveja já está grande aqui agora. Imagina quando chega lá. Mas não te preocupa não. Porque há uma blindagem dos céus sobre você. E Deus manda dizer que naquilo que é teu o inferno não tocará. Recebe a palavra profética em nome do Senhor. Jesus querido. É tremendo. Deus nos trouxe até aqui para nos blindar. Deus nos trouxe até aqui para nos abençoar de uma forma linda. Solange, muito obrigada, meu amor. Obrigada pela tua oferta via Pix. Declaro 10, 100. Mil vezes mais sobre a tua vida. Que Deus abençoe de uma forma poderosíssima. Deixa eu profetizar sobre você aqui agora. Declaro que em nome do Senhor Jesus. Toda obra do inimigo. Todo projeto do inferno. Lançado contra a tua casa. Lançado contra a tua família. Não prosperará. Ninguém pode amaldiçoar quem Deus já abençoou. E Deus manda dizer que surpresas dentro do teu cenário haverá. Deus fala para você que até obras de maldição lançadas. Feitas no oculto e no escondido. Papai está dizendo que está desmanchando. Desmanchando, quebrando. Eu vejo Deus quebrando altares. E Deus manda dizer assim para você. Não te preocupa não. Porque o mal não te alcançará. É o que Deus manda te falar. Recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus. Toma posse desta palavra em nome do Senhor Jesus. Quer dizer, é tremendo. É tremendo o que Deus faz na nossa vida. É tremendo o que Deus faz na nossa história. Ele cuida de nós. Ele cuida. Ele cuida de nós. Eu quero profetizar sobre pessoas aqui nesse exato momento. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da tua história. Deus está cuidando da tua vida. Não, você não vai voltar de mãos vazias, não. Você não vai voltar envergonhado, não. Você não vai voltar humilhado, não. Você está entendendo? Você está entendendo? Levanta aí a tua mão, Elisa. Papai, manda falar para você que tem um ataque espiritual muito grande sobre a tua vida. A ponto de você não estar conseguindo descansar. Quando você consegue dormir, você não consegue se renovar. Porque parece que há um peso de manhã, de noite e até de madrugada sobre você que tenta te pressionar. Só que eu vejo Deus colocando as mãos sobre você e quebrando toda seta, viu? Eu vejo Deus quebrando todo o laço. Deus manda dizer que está trazendo uma harmonia para dentro da tua casa. E despedaçando todo o projeto do inimigo sobre o teu lar. É o que Deus manda falar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus aí do outro lado. Quer dizer, é tremendo. Tem horas que a nossa família está sendo atacada. Tem horas que a nossa casa está sendo atingida. Tem horas que os nossos estão sendo, sabe, subjugados. Se não fosse o nosso clamor, a nossa busca, a nossa oração, a gente sabe. O inferno até já teria matado. O inferno até já teria destruído. Só que Deus manda dizer que por amor de ti ele tem livrado. E ele tem lançado promessas que se cumprirão. Sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre a tua casa. Deus manda dizer para você que agora está só começando. O que ele tem para fazer aí. Tentaram amaldiçoar, mas Deus resolveu abençoar. Você está entendendo? Você está entendendo? Levanta aí a tua mão. Juliana, levanta as tuas mãos, meu amor. Obrigada pelo teu superchat. Deixa eu declarar restauração dentro do teu lar. Deixa eu declarar quebra de laço. Eu vejo o laço de sedução sendo quebrado. O laço do inferno sendo arrancado. Eu vejo o projeto do inimigo feito com obra de feitiçaria sendo completamente despedaçado. E eu quero profetizar. Haverá restauração e restituição dentro da tua casa. Blindagem e proteção sobre a tua família. E vitória o Senhor te dá neste lugar. Recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus. Toma posse. Aí em nome do Senhor Jesus. Queridos, é tremendo. Deus é Deus que cuida de nós. Deus é Deus que sabe. Que sabe o que é melhor para nós. Nós só temos que confiar. Nós só temos que descansar. Nós só temos que nos colocar na presença dele, sabe? E não desistir, não enfraquecer. Porque ele blinda e abençoa o nosso lar. Ele blinda e abençoa a nossa vida. Ingrid, levanta aí as tuas mãos, meu amor. Deixa eu declarar que em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. As coisas irão começar a se encaminhar. Eu vejo um fluxo. As coisas vão começar a se encaminhar. Eu vejo Deus soprando. E eu vejo Deus trazendo águas muito cristalinas. E Deus manda dizer que essas águas formam um rio. E eu vejo esse rio ganhando força. Quanto mais o rio desce, mais força ele ganha. Deus manda dizer, continua orando. Descendo aí em oração, em humildade. Aí em compromisso com Deus. Porque quanto mais o rio desce, mais ele ganha força. Eu vejo águas cristalinas ganhando força. Essas águas cristalinas é um fluxo de Deus que está chegando para a tua vida. E Deus manda dizer que as tuas orações estão trazendo força para esse fluxo. Continua orando. Eu vejo algo prosperando nas tuas mãos. Eu vejo algo prosperando. Deus manda dizer, se levanta. Se dedique. Se empenha e faça. Porque a prosperidade que Deus quer te entregar neste lugar. A prosperidade que Deus quer colocar nas tuas mãos aí onde você está. Deus está movendo de forma extraordinária e sobrenatural. Deus manda dizer para você aqui agora. Confia. Descansa. Começa. Porque o que você não pode fazer. A minha mão na tua vida operará. É o que Deus manda te falar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Quer dizer, é tremendo o cuidado dos céus para conosco. Sabe? Por muitas vezes a nossa casa está sendo atacada. Julgada. A casa de Zaqueu estava sendo julgada. Eles estavam olhando e estavam dizendo. Como pode? Ele sentar na mesa de pecadores. Como pode? Ele está entrando na casa desse pecador. Eles vão dizer isso em relação a Zaqueu. Queridos. Glória a Deus porque o Senhor não pega a opinião dos outros sobre nós. tem gente que tem prazer de julgar a nossa casa, de julgar a nossa família, de julgar o nosso lar, de nos julgar. Tem gente que tem o prazer de fazer isso. Só que Deus manda dizer pra você, não, não estou preocupado com o que estão dizendo a teu respeito, não. Eu sei o que eu quero operar. Eu sei onde eu quero te colocar. Eu sei o que eu quero trazer pra tua vida neste lugar. Eu sei o quanto eu quero te abençoar. Deus manda dizer pra você nesta hora. Tem a palavra de muita gente que vai ser frustrada. Quando as promessas de Deus se cumprirem aí no teu lar. Você está entendendo? Eu quero declarar. Eu quero profetizar. Proteção sobre a tua casa. Proteção sobre o teu lar. E sabe o que eu acho lindo? Quando as pessoas começam a julgar a Zaqueu. Quando as pessoas começam a julgar a Zaqueu. O próprio Jesus abre a boca pra responder lá. Tem afronta em relação a tua casa, que é Deus quem responderá. Tem afronta em relação a tua família, que é Deus quem falará. Tem coisas em relação aos teus, que é o próprio Deus que moverá. Você está entendendo? Pra justificar neste lugar. A palavra de Deus vai nos dizer, queridos. A palavra de Deus vai nos falar. Que estavam criticando a atitude de Jesus ao entrar na casa de Zaqueu. Porque diziam que ele era indigno de receber a presença de Deus. Que ele não era bom bastante pra Jesus se hospedar na casa dele. Sabe? Eles estavam incomodados com a presença de Jesus na casa de Zaqueu. Só que quando Jesus percebe isso. Versículo 9 de Lucas 19. Olha o que diz. Diante disso. Diante do incômodo. Diante das palavras contrárias. Diante dos ataques. Daqueles que estavam tentando menosprezar e inferiorizar a Zaqueu. Diante disso Jesus declarou. Hoje houve salvação nesta casa. Pois este homem também foi escolhido. Porque este homem também foi escolhido. Você está entendendo? Deus vai dizer hoje. Hoje. Também há salvação nesta casa. Deus faz lá. Eu quero declarar. Quem responderá pela tua casa é o Senhor. Quem responderá pela tua família é Deus. Quem está tentando destruir aquilo que é teu. Vai ter que prestar contas com Deus. Você está entendendo? Porque é Deus quem fará. Porque é o Senhor quem operará neste lugar. Levanta aí a tua mão e deixa eu declarar. Levanta aí as tuas mãos e deixa eu profetizar. Toda palavra contrária. Toda palavra contrária. Toda palavra do inferno. Tudo aquilo que saiu da boca de alguém. Como palavra de maldição. Deus irá quebrar. É Jesus quem falará por você e te responderá. Deus manda dizer para você nesta hora. Não perca tempo entristecendo o teu coração. Quando se levantam contra o teu lar. Não perca tempo entristecendo o teu coração. Quando alguém estiver corruído de inveja. E tentando te inferiorizar. Deus manda dizer onde te atingiram. Deus manda dizer onde se levantaram contra ti. Deus manda falar para você onde tentaram. Sabe? Te envergonhar. Deus te honrará. Estavam tentando envergonhar a Zaqueu. Só que o Senhor Jesus se levantou e disse. Esse daí também é escolhido de Deus. É Deus quem vai responder. Todas as afrontas. Você crê? Monara, levanta aí as tuas mãos. Meu amor, obrigada. Viu? Obrigada pelo teu superchat. Declaro dez, cem mil vezes mais sobre a tua vida. Deixa eu profetizar sobre você. O Senhor, Ele entra no teu território. E Deus manda dizer. Não haverá espaço para nenhum agir do inimigo aí. Eu vejo uma limpeza acontecendo. Deus manda dizer. Fala para ela que eu estou entrando no território dela. Estou fazendo uma limpeza. E estou respondendo a afrontas que foram lançadas sobre ela. Deus manda dizer que o inimigo, por muitas vezes, utiliza da boca de algumas pessoas. Para tentar destruir. Para tentar envergonhar. Para tentar humilhar a tua vida. Só que Deus manda dizer. Que aos afrontadores. Que aqueles que se levantam contra ti. É Ele quem responderá. Recebe a palavra. Toma posse para a glória do nome do nosso Deus. Queridos, é tremendo. É tremendo. Declara. Deus responde por mim. Declara aí. Vai. Deus responde por mim. Deus responde por mim. É Deus quem responde por você. Você crê nessa palavra? Não fica só para você, não. Já deixa aqui o teu like. Já envia essa palavra para alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus? O canal de bênção vai ser você. O canal de bênção vai ser a sua vida. Catarina, levanta aí as tuas mãos, meu amor. Deixa eu profetizar sobre você. Deixa eu declarar sobre a tua vida. O inferno não prosperará em nada que tem tramado contra o que é teu. O inferno não prosperará em nada que tem tramado contra a tua vida. Deus manda dizer que tudo aquilo que te pertence está blindado e protegido pelo Senhor. Eu quero declarar que aquilo que é teu prosperará. E muito neste lugar. Deus está te tornando referência, viu? Na área profissional. Eu vejo Deus abençoando a sua vida. Tem alguém que vai até começar algo inspirado em você. Porque Deus manda dizer que o que você está fazendo dará muito certo neste lugar. Recebe a palavra profética para a glória do nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Que ele é lindo. Jéssica, obrigada, meu amor, pelo teu superchat. Declaro 10, 100 mil vezes mais sobre a tua vida. Que o Senhor te prospere. Que o Senhor multiplique. Que o Senhor abençoe. Que o Senhor seja contigo hoje e sempre na face desta terra. Glórias a Deus. Queridos, deixa eu agradecer a todos que são canais de bênção sobre mim. Que me abençoam através dos presentes virtuais. Através do superchat. Através do Pix. Muito, muito, muito obrigada. Declaro 10, 100 mil vezes mais sobre a tua vida. Para quem está aqui nas redes sociais juntamente comigo. Onde eu não consigo deixar fixo para você. Como em outras redes. E você também deseja ser abençoador da minha vida. É o m.natalialeandro.com m.natalialeandro.com Que Deus abençoe. Que Deus seja contigo. Que o Senhor te guie em tudo. E onde você colocar as tuas mãos que venha prosperar. É o que eu declaro sobre todos que são mantendedores dos nossos encontros. A Bíblia diz, queridos. Que Deus entrou. Jesus entrou. Na casa de Zaqueu. Não importava o que os outros iriam falar. Jesus vai fazer na tua vida independente da opinião dos outros. Jesus vai fazer na tua família independente da opinião dos outros. E tudo aquilo que vem como palavra contrária e obra de maldição. Tudo aquilo que vem como obra do inferno. Para tentar atingir a tua vida. Para tentar atingir a tua família por terra. Cairá. Você crê nessa palavra. Você toma posse aí em nome do Senhor Jesus. Entendendo o que Deus está fazendo na tua vida. Entendendo o que Deus está fazendo aqui na tua história. Então em nome de Jesus declara aí. Eu recebo esta palavra. Eu recebo esta palavra. Glórias a Deus. Queridos, eu quero orar com você. Quero apresentar a tua família. Quero apresentar a tua casa. Quero apresentar o teu lar. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar juntamente contigo. Coloca aí o teu pedido. Coloca aí a tua petição. Coloca aí o teu pedido de oração. Porque eu sei. Eu sei que aos olhos de Deus nada passa desapercebido. E eu sei que você colherá. Fruto desse clamor de agora. Fruto desse clamor de hoje. Eu quero profetizar que dentro da tua casa entra a salvação. Eu quero declarar que dentro da tua família entra a libertação. Eu quero declarar que entra bênção de Deus sobre aquilo que é teu. Sim. Em nome de Jesus. Que o teu território é governado pelo Senhor e não pelo inimigo. E que você verá cada vez mais as coisas se encaminhando e se encaixando aí neste lugar. Então em nome de Jesus deixa eu apresentar a tua casa, a tua família, o teu lar. Eu quero orar por proteção divina. Eu quero orar para Deus abençoar a sua família. Eu quero declarar uma blindagem espiritual sobre tudo aquilo que é teu. Então vai colocando os nomes dos teus aqui no altar. Que a gente vai apresentar juntos agora em nome de Jesus. Amém? Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar. Exaltar. Bem dizer o teu santo nome. Deus, eu quero declarar sobre a vida desta pessoa. Que está aqui em clamor e oração junto comigo. Que talvez, Pai, está passando por situações que não são fáceis. Situações complicadas onde o inimigo tem se levantado. Onde o inferno tem sim vindo com fúria. Eu quero profetizar sobre esta pessoa. Que todo o mal está sendo quebrado. Toda obra de feitiçaria, magia negra, encantamento, voodoo. Todo o mal feito na mata virgem, na encruzilhada. Todo o mal feito na cachoeira, no cemitério. Meu Deus. Nomes sendo postos no altar. Sangue sendo derramado naquele lugar. Eu quero declarar que todo o mal seja anulado agora. Todo o mal feito na madrugada para prejudicar essa família. Para prejudicar esse lar. Para prejudicar essa descendência. Que agora, em nome do Senhor Jesus, caía por terra. Eu quero declarar sobre você aqui agora. Que você vai ver a tua casa sendo completamente edificada. Estruturada, abençoada. Onde havia um impedimento do inimigo. Um ataque do inferno. Por terra cairá. Eu quero declarar quebra de vício no meio da família. Eu quero declarar quebra de vício dentro do lar. Eu quero profetizar agora sobre você nesta hora. Que aquilo que era um laço do inferno. Para trazer morte. Para trazer manipulação. Aprisionamento. Para trazer sedução. Eu declaro que em nome do Senhor Jesus, todo o laço está sendo cortado. Todo o projeto do inferno está sendo agora completamente quebrado. Em nome do Senhor Jesus, você verá. Deus cuidando de você de uma maneira linda. Onde havia briga dentro do lar. Contenda, Senhor, dentro da casa. Onde essa pessoa não estava conseguindo dormir direito. Onde ela não estava conseguindo sentir paz. Onde havia um grito preso na garganta. Uma dor no peito. Uma vontade de chorar. Uma opressão tão grande dentro da casa. Dentro do lar. Que agora haja paz e harmonia. Que agora a atmosfera comece a mudar. Vai enchendo o coração desta pessoa de alegria, Senhor. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus. Para a glória do nome do nosso Deus. Eu quero profetizar. Essa pessoa. Ela vai ter alegria dentro do seu próprio lar. Ela vai ter alegria dentro da sua casa. Ela vai ter alegria no meio da sua família. Onde antes era humilhação e vergonha. Onde tudo estava dando errado. Onde tudo parecia contrário. Meu Deus, eu profetizo. Que vai ser lá que o Senhor entregará testemunho. Para esta pessoa contar. Eu não sei o que ela está colocando aí nos comentários. Eu não sei o que ela está colocando aí. Diante da tua presença. Eu não sei, meu Deus. Qual é a petição. Qual é a oração. Que ela precisa agora. Mas o Senhor sabe. E eu quero declarar aqui. O que está sendo posto aí nos comentários. Eu quero profetizar. Que aquilo que você está colocando no altar. É exatamente o que Deus na tua vida fará. É exatamente o que você vai comemorar e celebrar. Eu profetizo sobre você aqui agora. Eu profetizo sobre a tua família aqui nesta hora. Você verá Deus movendo aí na tua casa. Você verá Deus movendo aí no teu lar. Toda maldição. Maldição hereditária. Maldição adquirida. Toda maldição do inferno lançada sobre a sua vida que caia por terra. Que em nome de Jesus. Nem sobre você, nem sobre a tua descendência. Para a glória de Deus que a sua casa, a sua família, o seu lar. Estejam blindados e protegidos pelo Senhor. O mal não atingirá. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Você terá sim testemunho para contar e uma grande alegria dentro do teu lar. A tua casa, a tua família, o teu lar. Estão blindados para a glória do nome do nosso Deus. Declara, declara. Deus blindou a minha família. Deus blindou a minha família. Eu profetizo blindagem espiritual. Eu profetizo blindagem sobre a tua casa. Sobre o teu lar agora. Em nome do Senhor Jesus. Para a glória do nome do nosso Deus. Que haja uma blindagem espiritual. Benção sem medida sobre você e sobre a tua família. Se você crê nessa palavra. Se você toma posse e recebe, confirma. Com muita fé aí com o teu. Amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Que papai do céu. Abençoe a sua vida hoje e sempre. Muito obrigada, viu? Obrigada por estar aqui comigo. Obrigada por não me deixar aqui orando sozinha. Para quem está aqui nas redes sociais. Não deixa de passar no YouTube. Natália Leandro. Fazer tua inscrição. Está certo? É gratuito. Não custa nada para você. E é muito importante para mim. Então vem dando glórias a Deus junto comigo. Quem está aqui no YouTube, botãozinho de inscrever bem aqui embaixo. Clica em cima. Vai aparecer um sininho. Clica nele. Vai aparecer todas. Clica em todas. E pronto. Agora você também faz parte da família YouTube Natália Leandro. Que Deus abençoe muito. Beijo grande no coração. Daqui a pouquinho estou de volta. Como sempre. E te espero aqui. Fica na paz do Senhor Jesus. Te amo em Cristo Jesus. Amém. Tchau. Tchau. Tchau.